Oi, gente! Tudo verde! Literalmente tudo verde hoje, né? Estou com batom verde novamente. Por que, Cássia, que você está com batom verde hoje nesse vídeo? Porque estou voltando aqui às minhas origens. O que foi esse canal? Da onde a gente começou, né? Então, gente, hoje é o vídeo, eu posso dizer que o vídeo mais especial desse canal. E você que está assistindo esse vídeo é porque você realmente gosta da Cássia, você realmente gosta da uma palestrina. Talvez vocês me vejam chorando hoje aqui, ou apenas sorrindo, né? Não sei qual vai ser a minha reação ao abrir isso daqui, gente, que foi tão esperado por mim. Vocês não têm noção, noção da felicidade que eu estou. Eu lutei muito para chegar onde eu estou hoje, sabe? E ter isso daqui, na verdade, eu ofereço essa placa aqui, e para quem não sabe, gente, quando a gente atinge 100 mil inscritos, a gente ganha uma placa do YouTube. Todo mundo que sonha em ser YouTuber um dia, ou em fazer vídeos aqui para o YouTube, você sempre sonha em chegar nessa marca de 100 mil, porque você fica pensando que é o momento que você vai receber isso daqui, né? E isso daqui eu dedico a vocês, de coração, gente, a vocês mesmo. Vocês que sempre estiveram do meu lado, que mesmo não concordando com muitas coisas que eu falei aqui, vocês sempre estiveram comigo, nunca me abandonaram, né? Sempre me deram forças em momentos que eu pensei realmente em desistir. E assim, isso aqui é só um fruto do reconhecimento do meu trabalho. E é isso daqui que eu dedico a vocês, então isso daqui fará parte do meu cenário a partir de hoje, porque realmente é com muito carinho, muita emoção, que eu venho aqui abrir a placa de 100 mil inscritos com vocês, tá? Tá tudo fechadinho, recebi hoje, não tirei ainda, estou numa ansiedade, com dor de barriga. Quem me acompanha no Instagram, inclusive se você não me acompanha no Instagram, me siga lá, é K, underline, pode, porque assim, sempre lá eu estou fazendo algo diferente, lá eu sou mais a Cássia mesmo, e não só uma palestrina. Belezinha? Então, gente, esse momento tão esperado chegou, né? E vamos abrir aqui pra ver se nós temos uma plaquinha de verdade. Tô, abri aqui, não tem nada. Ai, meu Deus do céu, gente. Nossa, eu estava numa ansiedade, foi super rápido, eu solicitei semana passada e já chegou. Então, você que está assistindo esse vídeo aqui, eu queria agradecer, tá? Algumas pessoas podem dizer, nossa, Cássia, você tem 100 mil inscritos, né? As visualizações do seu vídeo não é correspondente ao tanto de inscritos que você tem, na verdade, isso é proporcional a todos os canais, não só o meu, gente. Mas algo que eu sempre falei aqui pra vocês, que eu guardo muito no meu coração, é que se eu cheguei à marca de 100 mil inscritos, sabe? Se eu estou aqui nesse momento, nessa felicidade toda, e eu posso comemorar isso com vocês, é porque em algum momento, em algum momento da vida de vocês, você que é inscrito aqui do canal, você gostou do que eu falei, né? Você se identificou com algo que eu fiz, e você se inscreveu no canal. Ah, eu não assisto todos os vídeos, não tem problema. Se você se inscreveu no canal, é porque em algum momento, realmente, você gostou do que eu fiz. Normalmente, a gente se inscreve no canal, às vezes, acaba até esquecendo, mas é porque a gente se inscreveu naquele canal um dia porque a gente gostou daquilo que a pessoa falou, daquilo que a pessoa fez. Então, isso é o que me dá forças pra continuar. É o primeiro passo, né? Nós chegamos a 100 mil, mas agora, se Deus quiser, quero chegar a um milhão agora, Cássia, para de falar. E vamos abrir a plaquinha aqui. E assim, gente, São quatro anos, tá? Já estamos indo para cinco anos aí de luta. Eu sou... Eu posso dizer que a primeira mulher aqui da torcida do Palmeiras a ter um canal a falar exclusivamente do Palmeiras, trazendo informações. Pra quem me acompanha desde o começo, sabe que meu canal foi voltado muito a vlogs, né? Eu fazia bastante vlogs quando eu ia pra jogos, mas... É... Eu, como eu não moro em São Paulo mesmo, então, eu precisei mudar um pouquinho porque eu não estava conseguindo ir a todos os jogos. Então, eu precisava estar mais perto de vocês. Eu precisava gravar vídeo todos os dias e foi aí que eu mudei um pouquinho. Comecei a trazer informações, notícias. Comecei a trazer pós-jogos. Estava presente aqui com vocês todos os dias, né? O que vocês me lembram até hoje, até quando eu vou pro estádio, é da paródia que eu fiz do freguesito. Então, é... Eu sou muito grata, assim, por ter sido uma das primeiras mulheres a estar falando do Palmeiras. e, assim, não tem nada nesse mundo, nada que... Que não tem valor nesse mundo que compre e que pague toda a felicidade que eu estou sentindo no momento, tá? Tudo que vocês já fizeram por mim aqui nesse canal. Bom, gente... Ai, meu Deus do céu, Senhor, abri aqui... Podia ser verde, né? Aquelas. Ai, gente! Tem uma cartinha no YouTube. Socorro, Cássia! Respira fundo. Gente do céu! Tem um cartãozinho também. Parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que a sua experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspirado e embalado com todo o cuidado por Rick. Se seu prêmio... Não, 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 não. Tá, o resto não precisa ler. Ai, gente! Olha isso! Até que é pesadinho. Meu Deus do céu, gente! Olha! Olha! Ai, meu Deus! Desculpa o meu surto, mas... Gente, a felicidade é demais. É sério! Olha! Olha isso! Deixa eu colocar de pertinho pra vocês verem. Ai, meu Deus! Uma palestrina. 100 mil inscritos. Ai, gente! Que felicidade! Sério! Ai, eu tô muito emocionada. Eu tô segurando pra não chorar. Vem uma cartinha, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. E tá escrito assim. Ai, Cássia, respira fundo. Gente, eu tô segurando pra não chorar. Você acaba de realizar um feito de poucos criadores de conteúdo do YouTube. Você conseguiu a incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal. Sabemos que os números no YouTube costumam crescer bastante, mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de 6 dígitos. Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você realizou. Você as inspirou. Desafiou ou divertiu. Você alcançou esse marco com trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável. Essa conquista será sua pra sempre. Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com esse prêmio prata para criadores. Um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito. Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca. Você o faz pela vontade de criar e compartilhar. E também porque um público se importa. Estamos ansiosos para ver suas próximas criações. A marca de 1 milhão de inscritos pode parecer um pouco distante, mas você está mais perto do que você imagina. Estamos torcendo por você. Parabéns. Atenciosamente, Susan. Ai, gente. Estou me segurando aqui para não chorar. Socorro. Ai, meu Deus do céu, gente. Caramba. Poxa. É... Estou sem palavras. Vamos lá. Bom, quem me acompanha, como eu disse para vocês no começo aqui, quem me acompanha faz um tempo sabe que... Aqui eu já passei por altos e baixos. Já tive momentos que realmente eu pensei em largar tudo e... Sabe? E simplesmente em desistir. Pode parecer fácil pegar uma câmera e ligar e começar a falar um monte de coisas, mas só eu sei o que eu já passei, o que eu já li, né? Só eu sei o tanto de críticas que eu recebi, o tanto de comentários indesejados, comentários que me faziam pensar por que eu estou aqui no YouTube ainda. Poxa, não quero isso para mim, né? Mas realmente vocês me inspiraram, vocês me ajudaram. E isso daqui, ó, essa placa aqui é de vocês. Gente, meus, muito, muito, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu sei que isso é clichê e que vocês já ouviram 500 vezes, né? Alguém dizer isso em algum momento da sua vida. Mas por pior que seja, você acha que você nunca vai chegar, você acha que você nunca vai ser ninguém, mas você chega. E você pode mostrar para as pessoas o quanto você é bom, o quanto você pode fazer as coisas boas, né? O quanto você pode ser melhor do que você pensa que é também, tá? Porque muitas vezes, muitas pessoas têm baixa autoestima também, mas seja você, faça por você, não faça por ninguém, faça por você. As pessoas vão tentar te diminuir o tempo todo, vão dizer que você não é capaz, mas quem te ama de verdade vai estar com vocês pra sempre, em qualquer momento, e a sua vontade tem que sempre prevalecer. Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês, que... Ai, tô sem palavras, de verdade. Muito obrigada, tô muito feliz. Tô muito, muito, muito feliz. Obrigada, YouTube. É nóis, gente. Avante palestra, né? Tchau, tchau.